Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Escapes junto com o PEC Fala galera, quem fala é o PEC Galera, primeiramente eu e o Mike, a gente queria agradecer a vocês a todos os comentários que vocês deram dicas pra gente de como fugir nessa nova prisão Eu e o Mike, depois de marcar uma reunião de 15 horas de duração, decidimos qual vai ser a maneira que a gente vai fugir né moço Sim galera, a gente vai pegar o emprego do Chris e Greg, porque esse emprego nosso é muito ruim Mas o moço tem um problema no nosso planejamento de fuga né moço Exatamente, a gente achou que quem trabalha com o trabalho de descarregador A polícia não confere o local de trabalho, assim a gente poderia colocar itens escondidos e tudo mais Porém não é assim que funciona, a polícia confisca o lugar Eu acho que isso aí é uma informação que a gente recebeu de uma atualização antiga E infelizmente não tem como a gente fugir por lá Mas mesmo assim a gente vai pegar o emprego do Chris e Greg, que a galera falou Que pra pegar o emprego basta bater nele, fazendo com que ele não participe do emprego, não consiga chegar Se ele perder um dia de emprego ele é automáticamente demitido e a gente já consegue Na verdade nem precisa perder um dia, você vai perder um turno Um turno, e galera nosso emprego é bem ruim, então a gente vai pegar o emprego dele que é mais fácil E aqui ó moço, aqui nessa cozinha eu queria ter acesso a ele hein, fica triste hein É, você não vai ter acesso, mas Mike a gente vai fugir de qual maneira moço? Galera, a gente vai cavar um túnel que vai dar o pé daqui nessa prisão hein moço Exatamente, o Batista fugiu de uma maneira diferente se quiser conferir no canal dele E a gente então vai cavar um buraco Mike, mas pra gravar um buraco a gente tem que fazer o seguinte A gente vai cavar um buraco embaixo galera, de onde fica... como que a gente pode falar? A nossa mesinha de centro, aquela mesinha onde a gente guarda os itens E moço pra fazer esse negócio, vai ser difícil em essa pá Então ó, a gente vai ter que fazer uma pá galera, como faz uma pá? Primeiro a gente vai ter que fazer um tool handle, pra isso a gente vai precisar de uma lixa e uma madeira E daí a gente junta os dois, coloca um pedaço de metal e uma fita adesiva e a gente consegue fazer uma pá Isso, eu trabalho agora hein, eu tenho que pegar o... Não, você se demite do trabalho Sim, eu tenho que demitir do trabalho e pegar o Chris Greg hein, pra ficar no outro lugar dele Exatamente Ó, demitir galera, vamos pegar o Chris Greg Deixa eu ver se eu estou com a arma aqui, eu tenho essa arma aqui que é o Comstive Que é o... Eita Que é boa Peguei O Chris Greg vai passar por aí, pegou, pegou, pegou Pega, handra nele, manda nele Deixa eu bater, vamos bater o Chris Greg Nossa galera, aí que tá, sabe como estratégia moço? Qual? Eu vou... Nossa, como é que ele passou ali sem ser detectado? Eu vou pegar a roupa dele, porque ele vestia a roupa Ele vai ter que voltar na cela Então é o mais longe possível Mas eu estou com medo do cara, me vem, meu Deus Acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, sabe por quê? Tem um guarda da torre ali, vai que ele me vem e dá um tiro hein Ah, é verdade, é melhor né, é melhor ficar aí Boa, mas que mais é a sua vida? Você quase apanhou pro Chris Greg, moço Agora eu espero ele voltar até recuperar minha vida E galera, aquele trabalho aqui ó, nesse caminhãozinho aqui Onde é o caminhãozinho? Ah sim, a gente tem que ficar batendo nele sempre E tirando a roupa dele pra ele voltar Lembrando que o emprego dele começou faz mais ou menos quanto tempo? Meia hora eu acho, ou não? Mais ou menos, eu estou aqui até agora Mas por quê? Ih, rapaz Eu não tenho problema não, né? Você desmissou desse? Não, ele falou que não está disponível ainda pra fazer um... O cara está ocupado É, não sei por quê Eu acho que é o momento aqui agora Acho que é o horário de trabalho, Mike O Chris Greg Aí, o Mike, vai, 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 vai Ai, meu Deus Meu Deus, Mike, duas vidas, você morri Nossa, Mike, o Chris Greg vai trabalhar Dá um soco nele, vai, Mike Não deixa ele chegar no trabalho Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Vou pegar o Chris Greg quando ele sai aqui Vem cá, Chris Greg Vai, Mike, deixa ele fazer ele perder o trabalho Boa, boa, boa Mas será que ele vai perder agora? Que ele pegou Roubaram o filme dele de novo, galera O que é isso que ele tem? É um fio Mike, pega aquele negócio de jogo de cartas Pra você dar batista Pra você ganhar a confiança dele Já que você vai cravar o túnel Você precisa que ele, tipo, goste de você, né? Sim, sim, sim Vou deixar ele aqui Será que ele vai perder o emprego? Sim, né? Você não vai completar a cota É, você não vai completar a cota Bate ele de novo, hein? Vem cá, Chris Greg Se ele tá sem o uniforme, eles tomam mais dano, galera Olha, então é bom Então você ficar batendo ele sempre Rapaz, o policial olhou ali, hein? Tão suspeito, hein? A Ticlotilde! O Ticlotilde! Bom! Primeira vez, hein, galera É bom, é A Ticlotilde é boa, hein? Mas ela é meio rara É rara de achar, ela já é rara Rapaz Ô, Chris Greg, você vai randrar Você vai randrar Essa galera só dou rente no Chris Greg, ó Faco, hein? Até brincar com o corpo dele, ó Quero ver ele levantar Deixa eu perder o meu emprego Chris Greg também, hein? Agora eu vou ficar no lugar dele Então vai pro lugar dele Pega o emprego dele, Mike Boa Aqui os dois, ó Um load, hein, Chris Greg Boa Você clicou no load? Boa, agora o Mike Então você pegou no JV? Chris Greg? Ah, eu bato no JV, Mike Só observa, observa, observa Bateu, hein? Vou terminar o serviço pra bater pra você Meu Deus, já tô vindo a matar Já tô vindo mais forte do jogo Rapaz Já tô vindo, sai de perto de mim Tomou banho pra diminuir a fadiga Também não ia acabar batendo, não Tô fazendo exercício, hein? Vou pegar muita vida nesse game, moço Vou pegar muita resistência E você tá da vida ou da resistência? Da resistência, entendi Não, é da vida e resistência, eu acho Tem força pra você poder cavar, né? Porque você acha que você vai cavar Você vai precisar de muita força E também você precisa de colheres, moço Meu bolo Se precisa de colheres também Já dá o negócio do Batista, hein? Você já vê se ele tá aí Vamos levar a cara Tá aí, ó O nome dele tá amarelo Vou clicar nele pra fazer um joinha Todo mundo aqui, na verdade Cadê o Fê Batista? Cadê o Fê Batista? Tomou um jogo de cartas Vou dar pra ele 10 reais, hein? 10 dólares, hein? Não, muito dinheiro Só 5 Vai, Mike, boa Jamelão Mas é meu amigo que é o Batista, pô Quer ver o Jamelão aqui, ó O pinhão dele 82 Não sei, tem como trocar de partir, não? Jamelão Jamelão redimiu, hein? No episódio, hein? Virou negaça, hein? Jamelão, seu amigão, hein? Olha isso E o Batista se odeia, hein? Caralho Sei, galera Que universo paralha, hein? Vão roubar aqui os... Aproveitar pra roubar o negócio da galera, moço Então seria importante você conseguir se achar, Mike A file que é necessário pra você poder fazer uma pá Porque a pá funciona muito mais rápido do que... Até que a espátula dá pra cavucar? Não, mas uma espátula não é aquele negócio que o Bob Esponja usa Pra fazer o hambúrguer de siri? Não Mas eu cavucarei na prisão com a espátula, hein? Vou dar um case Então bate chocolate E vou pegar essa magazine, né? É bom Não, mas bom Dá pro Batista, né? Pra ele ganhar mais moral Por que galera de moral com o Batista? Porque o Batista é o nosso amigo de cela Ih, olha, file, Mike É file, file Nossa, essa cela aqui tá rica, hein? Quem que é esse cara aí? Esse aqui é o Peck Ih, rapaz Tem que ser, né? Mas por que, galera? Se a gente não tiver uma moral muito alta com o Batista Ele, infelizmente, vai dedurar a gente Vai se desnovar e falar assim, ó O Mike tá querendo fugir E tudo mais Então é melhor vocês querem de olho nele Entendeu? E, infelizmente, a gente não quer isso Sim, então eu vou roubar aqui da galera Enquanto tá no período do livro Sim, então a gente entrega a revista pra ele, moço E vamos ver se você ganha moral com ele Se eu não me engano, também você tem que esperar ele dormir Pra você poder fazer alguma coisa, Mike Foto de família Eu, sinceramente Se eu fosse Se você me desse uma foto de família Eu ia amar você, hein? Será que Um pedaço de frango, hein? Posso dar pra ele, hein? Olha aqui, moço Pega isso aí, Mike Esse pedaço de metal, galera A gente utiliza pra poder fazer a coisa Mas são todos os itens extremamente proibidos, Mike Proibidos A gente vai ter que arrumar um lugar pra guardar, moço Eu vou guardar A gente vai guardar isso no buraco A gente vai criar, moço Meio que tá Mas eu posso guardar também na minha cela Cadê o Fê-Batista? Sumiu, hein? O Chris Gray que não bate aí Vem cá, Chris Gray Cuidado, não bate o Chris Gray, não O Chris Gray que não bate o Batista O Galo C O Galo C O Galo C é que tá ali, ah Ó, daqui a pouco é o seu trabalho, hein? Você já fica randrando ali, hein? Mike, você tá com o inventário todo cheio Você vai ter que trabalhar daqui a pouco Vou guardar aqui, vou guardar aqui Não, vai demorar ainda Uma hora Eu tenho que achar o Batista, galera O mais rápido possível Fê-Batista Cadê o ciúme? Jamelão Ali, não Esse Greg Sobe, Mike Sobe Tem um cara ali em cima Galo, o Batista sumiu Ali Será que ele fugiu da prisão? Deixou aqui sozinho, imagina Seria bom, hein? Eu ouvi dizer que o Pé que foi formando o Jeff Bay Cadê o Fê-Batista, Mike? Galera, o Fê-Batista sumiu O Fê-Batista sumiu Vou ter que guardar meus índices aqui já, hein, moço Nossa, eu tô acho que pra ninguém ver, Mike Ninguém vai ver, né? Ah, ninguém não Eu acho que só vê na Road Cow Posso guardar eles É, vamos lá Vamos embora Cadê o Batista? Cadê o Batista? O Batista morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Vou ver o que o Tardo tá vendendo Uma faixa que eu compro A gente não tem dinheiro, hein? Que droga Não, melhor não É, se você tiver É, não Depois desse trabalho Você vai ter dinheiro Você pode comprar Porque você ganha 50 dólares, galera Por trabalhar na carga de carrião Dá muito dinheiro Ah, não, você vai comer E vindo em mil agora Olha isso, eu bobo, hein Não, Batista, Batista Cadê onde você tá indo? Vem cá, amigão Ui, ele vai fugir, hein Vou dar um presente pra ele Vou dar esse pedaço de peru Ih, hein Vou dar a opinião 60 Vou dar essa foto de família Opinião 60 Vou dar esse magazine 66, ó O Magazine Olha, já amo você, hein Já tá quase amando você, hein Nossa Boa, mas já pego Depois fica de olho lá, hein Posso salvar esse item aqui, tá aí? Eu vou roubar, hein Mas o policial vai ver Ó, pode ver, pode ver Pode ver, rapaz Tem medo de você, não Vou sentar aqui, galera Vou dar a Batista mesmo, sei lá Tipo, dane-se, né? Né? Tipo, bate no cara Rouba o item dele Vou pegar a Batista agora, moço Batista, mas dá um joinha pra ele Você não pode mandar um joinha pra ele, não? Ó, joinha, Batista Vou dar pro Thayer Jamelão, meu amigão aqui Jamelão, meu amigo agora Jamelão, vai embora daqui Jamelão, me perdoe Batista tá no meio do muro aí aqui, hein Rapaz Vou lá, hein Aqui, ó Vem cá Aqui não trabalha, não Dá esse negócio de cartas Será que eu dou chocolate também? Não, chocolate não É importante você guardar pra que fadiga Pra você poder, de noite, cavar Cavar, boa ideia Todo alimento que você come, galera Diminui a fadiga Lembrando, Mike Você também pode dormir sem salvar o jogo Que você daí Dorme em tempo real Você fica vendo você dormindo Daí diminui a fadiga Ó, galera Como funciona o trabalho, moço? Explica aí pra galera Então, lá Tem essas caixas azuis aqui E as vermelhas Então, tem aqui a Onde eu coloco as caixas vermelhas E as azuis É só pra dar isso Bem simples, moço É, é muito fácil Melhor do que ficar caçando Nossa, aquele mato lá Aquela bloqueada Né, que candranda, né Vamos falar de muito difícil Ó, já deu muita azul Agora você faz aqui, galera Ó E olha a cota crescendo É muito fácil É um trabalho que você não Eu sei, é mais fácil do que lavar roupa É mais fácil do que lavar roupa mesmo Detalhe É muito mais dinheiro Dez cinquenta Cinquenta dólares Porque eu trabalho Trabalho duas vezes ao dia Cem dólares por dia Nossa, eu abri dinheiro pra caraca, hein, moço A gente vai precisar comprar muitos itens aqui Pra precisar comprar Porque Olha O que é? O trabalhador ali O cara que trabalha no ramo de O trabalhador Negócios Não é trabalhador, não? Eu não Só bonito, ó Aí, boa Peguei o chocolate Terminei o serviço Moço, já vou Pegar algumas colheres Pra eu cavucar Fazer pelo menos o primeiro buraco, né Ah, é verdade Então, tem que tomar muito cuidado Mas eu acho que é um bom horário Pra você fazer o buraco É de noite Quando todo mundo estiver dormindo Principalmente o Batista Apesar da sua moral com ele Ser um pouquinho já alta Eu não sei se ele ainda Vai te dedurar, hein Sim, também tem medo, hein Esse foie aqui Batendo o Batista Batista, o que aconteceu? Amigão Vou levar ele pro quarto, hein Vem cá, Batista Precisa Cuidar de você Não, aqui não É do galo, hein Tadinho dele Por que você que eu roubo Ele não roubo não, né Não, não roubo ele não Mas ficou feliz, hein Ficou feliz ou não? Easy, bro 68 Diminuído, hein Gostou de ser carregado, hein Gostou mesmo, hein Cara, gostou Ó E o galo cego O que o galo cego tem aí? Tem umas armas boas Já tem esse combo blade Já tem um galo de mentos Uma galo cego Pra entregar o Batista Será que ele vai gostar? Eu gostaria isso Eu não gosto de mentos, hein Então eu não gosto Deixa eu ver Chocolate Policial vai te dar um rombo ali, hein Opa, o que você tá fazendo aí, Mike? Tô fazendo aí Ficou o botinho ali, ó Ih, rapaz Esse caveiro é o botinho O galo cego tá aqui Eu ouvi que o gemelão A esposa do gemelão morreu Ih, rapaz Coitado Tadinho Nossa, que triste, hein Também fiquei triste, hein Nossa Meus pesos, meu irmão Já mesmo Eu fiquei meio triste Eu tô falando sério, meu irmão Queria que a mão Também Agora é a hora do banho Pô, fiquei mal, hein Fiquei mal Também fiquei mal Vamos acertar aqui na hora do banho Fica no banho na hora do final, mesmo Só pra pegar Vinte de health De sangue, né Ah, boa, né Vamos lá Nossa, tu cansa muito o dedo Fazer isso, hein Rapaz Mais um pouco Isso, eu quero ficar monstrão Nisso aqui Vinte Aí, boa Você tem vinte segundos aí, né Pra fazer Brigou comigo, hein Olha, o Timber Precisa disso aqui também Verdade, hein O botinho tá vendendo o Timber? Compra dele Boa E além disso, Mike Já entrega pra ele o presente Lá da Barra de Mentos Entreguei Aquele canelo aqui O pneu dele Setenta Ela é muita, né Ah, eu acho que não vai te durar Sei lá E outra Você vai acabar quando ele estiver dormindo Sim, sim Eu não sei como Porque se você for pra pensar Os personagens são muito de falar coisas Pelo menos com você Que façam sentidos Tipo Eles falam algumas coisas muito nada a ver Mas Mas O que será que vai ser a reação do Batista Quando a gente começar a acabar Será que vai me dar a durar? Eu tenho medo de sim Vou tirar os itens lá E muitos itens proibidos já, hein Nossa, tira correndo Meu Deus, hein Nossa, imagina Estragar todo o meu plano Ó, tem só esse aqui Esses dois itens proibidos É, esses dois Bota o chocolate de volta ali Ah, enfim Não vai fazer diferença Não vai fazer diferença não Ó Clicar aqui no Batista De novo, ó A opinião dele é setenta e um Boa Precisa com a colher Fui Batista afinada, hein Peguei não Putz, alava, Elia Pega a colher agora Pega a colher agora Seu nível de procura tá 36, rapaz Pega a colher, Mike Você vai poder só pegar uma colher, Mike Porque você tem chocolate Deu chocolate aqui pros presos Deixa eu ver Não, você não pode tirar esse timbre É importante Ih, rapaz, vou perder Bom, vamos voltar, né Infelizmente a gente teve que perder Os dois chocolates Que raiva, hein Chocolate importante Ih, moço Os caras brigaram comigo aqui, hein Você dá com 62 nível de procura, hein Caramba, hein Você acha que o Batista vai me durar? Não sei porque eu tô em sensação Então, a gente só tem um jeito de ver, Mike Espera o Batista dormir E quando ele estiver dormindo Você dá uma olhada, ok Pera aí Ok, ele tá dormindo, moço Ok, boa Trancou Vamos agora? Vai Se lembrando que Sua prisão não tem Tipo, aquelas grades, ok Só, tipo, só é a porta O chimentório tá cheio Então eu tenho que guardar Alguns itens aqui Pô, galera Vou tentar cavucar aqui agora Vai, você vai acordar? Não Pode ser, não ficou nada Seu medo é só quatro, galera Rapaz, hein É, então É aí que tá, galera A gente precisa juntar Ah, Mike Junta o Timber com Ai Boa Mike Junta o Timber Eita Sem querer eu peguei o negócio do Batista Ai, Mike Ai, galera, hein Que droga Mas será que ele descobriu o buraco? Acho que não, hein, moço Descobriu Ele foi do túnel, Mike Que droga, hein Caramba, moço O que você fez? Sem querer eu fui clicar no meu stash Cliquei no Batista Nossa, moço Pegaram todos os meus itens, hein Que retrocesso, hein Que droga, moço Mas foi um avanço E a sua moral com o Batista? Qual que tá? O mais importante também Vamos ver 70 anos diminuiu pelo menos, galera Mas, tipo, os itens são bem fáceis de conseguir A gente vai ter meio que trabalhar aqui em off Pra pegar alguns itens que eu perdi Depois É Não vai mudar muita coisa A gente pega os itens rapidinho e tal Não vai mudar muito Você é o dia 5 já na prisão? Caraca É que passa alguns dias, né Já que você ficou em solitário Sim, sim, sim Mas, por enquanto, é só isso, né, moço? O vídeo Sim, é só isso, então Se você gostou do vídeo, galera Da agenda favorita A gente progrediu bastante Eu sei que não parece Mas a gente aumentou nosso moral com o Batista Além disso, conseguimos um emprego Que paga 100 dólares por dia Por dia É muito bom, galera Então a gente vai tentar fugir Vou até mostrar aqui pra galera rapidinho A gente vai tentar fugir por ali, ó Peraí Deu um segundo aí Boa Porque essa prisão, galera Tem um sistema de cerca elétrica, né, moço? No caso Se eu tentar abrir isso aqui Eu vou levar choque Então eu vou tentar cavucar Daqui Até o outro lá Não se for demorar, hein Mas é que tá Se você fizer uma pá, Mike Você quase poderia fazer Se não tivesse lá daquela cagada A gente já conseguiria ter Meio que meio andado Nossa São mais Uma pá A mais forte Cava 16 blocos, né, moço? Se não me engano Sim, a pá mais forte, galera Consegue cavar 16 blocos de largura Tipo, com uma pá Até ela quebrar Boa, né? Então é isso, galera O vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo de The Escapers E até mais Tchau Tchau Uhul